Há 50 anos, um grupo de militares com o apoio da sociedade civil, parte do empresariado, igreja e intelectuais, deflagrou um golpe que mudou para sempre a história do país. O regime autoritário durou oficialmente 21 anos. Foram anos de chumbo, de silêncio e de violações. Na última reportagem da série especial sobre o golpe militar de 1964, você vai ver o que está sendo feito para que a memória desse período não se perca. O resgate do que se passou está sendo reconstruído aos poucos entre os jovens, para que sirva de alerta e para que não se repita. A frase no quadro deixa clara a intenção desta aula. Sem memória, não existe história. Carlos é hoje professor de sociologia. Na época do golpe militar, era presidente do Grêmio Estudantil do Colégio. Viveu na pele a dificuldade de ser um jovem cheio de indagações, mas rodeado pelo medo. Meu avô me chamou e disse para mim claramente uma frase que calou profundamente. Meu neto, vem aí em tempos difíceis. No período que antecede o golpe militar de 1964... A aula de hoje conta a história que começou a se desenhar há 50 anos. Discutir, pensar, opinar e até criticar. Verbos que esses estudantes conhecem bem e colocam em prática. Diferente da realidade vivida por jovens na década de 60 e 70. Foi um período realmente marcado por censura. E a censura vinha da direção dos colégios, a censura vinha da sala de professores, a censura vinha de pais. Enfim, porque na sala onde eu estudava nem todo mundo pensava como meu avô. Meu avô era um esquerdista de primeira e era militar. Jorge, preso e torturado pelo regime, foi um jovem que lutou para acabar com esses tempos difíceis. O exercício de um dos principais símbolos da democracia, o voto, só foi conquistado na fase adulta. Eu fui votar com 40 anos, né? É a primeira vez que eu fui votar para presidente. Eu tinha mais de 40 anos já. Historiadores divergem quanto à data que marca o fim da ditadura. Para alguns, o regime terminou em 79 com a anistia. Já para outros, o fim do período militar foi em 85 com a eleição de um presidente civil. Já uma terceira corrente defende que o marco final chegou com a Constituição de 88. Em comum, a certeza de que o fim desta época trouxe de volta a liberdade simples, mas fundamentais para a real democracia. O direito de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação. E tantas outras liberdades. As manifestações contra o aumento das passagens de ônibus, que aconteceram no ano passado, são exemplos claros do exercício dessas liberdades. E se atualmente os estudantes podem soltar o grito de indignação nas ruas, é graças à coragem de seus pais e avós, que brigaram e não desistiram. O grande elemento que balizou a luta contra a ditadura no Brasil, em 64, no Uruguai em 71, no Chile em 73, na Argentina em 76. Quer dizer, o grande elemento que balizou tudo isso, se a gente fica arrepiado com tudo isso, realmente foi a juventude. Foi ela que deu a cara para o batendo. Eu estou aqui tentando contribuir com o que eu tenho, não para festejar esses 50 anos de ditadura, não. Que a gente vive hoje numa democracia, graças ao sacrifício e à morte de vários companheiros que tombaram na luta. De forma alguma, quero dizer que nós estamos vivendo numa ditadura, mas existem ainda heranças que precisam ser tratadas. E eu espero que a mobilização em torno dos 50 anos do golpe ajude a esclarecer a opinião pública a esse respeito. E até hoje não houve um meia-culpa por parte das Forças Armadas, o que isso aí cria um estigma em relação às Forças Armadas. Em benefício das Forças Armadas, elas têm que fazer algo semelhante ao que ocorreu em outros países, reconhecerem os erros, fazerem o meia-culpa e se conciliarem com a sociedade. Ficou esse alerta para a sociedade brasileira. Nunca mais. E um grupo de acadêmicos gaúchos sentiu os efeitos da censura já no primeiro suspiro do regime militar. Eles foram a Cuba, em 1963, participar de um congresso internacional de arquitetura. Mas quando os 400 estudantes voltaram ao Brasil, os militares já haviam assumido o poder. As consequências dessa história são contadas no livro Havana 63. A obra foi lançada hoje na Livraria Cultura de Porto Alegre. O episódio se transformou na época num divisor de águas na vida desses jovens. E agora, em um livro. Havana 63 conta a história desses arquitetos e as consequências do retorno ao Brasil. Fiquei quase um mês preso. Isso aí me obrigou, em 12 anos, a não poder ter emprego público, trabalhar para serviço público e não fazer uma coisa que era o meu sonho, ser professor na universidade. Coisa que eu só fui conseguir em 76. Principalmente nos países da América do Sul, as pessoas sofreram muito. Não só por terem ido a Cuba, porque realmente eram engajadas e movidas de esquerda, mas nessa viagem a Cuba acelerou todo esse processo para que essas pessoas realmente tivessem a vida quase que truncada. A ideia de escrever um livro surgiu quando um arquiteto comentou com Dorfman que havia um mito em torno daquele congresso. Muitos profissionais pensavam que se tratava de lenda. Foi quando começou a escrever, em forma de crônicas independentes, as histórias que ia lembrando, juntando fotos e outros materiais. Fiz um encontro em Montevidéu, um em Porto Alegre, um em Brasília, um no Rio de Janeiro. E foram só esses encontros com pessoas que foram. Esses encontros foram muito importantes, porque as pessoas disseram, me falaram, eu anotei, depois me mandaram textos, me mandaram fotos. Vieram fotos e textos de gente que se exilou, principalmente de Uruguai, Argentina e Chile, e nunca mais voltaram. Clóvis e Geofrits da Silva acabou seguindo a carreira política. Foi vereador, deputado e fazia parte do grupo que participou do congresso. Foi um negócio fantástico. Eu, pessoalmente, por eu estar numa equipe lá, que era de coordenação e tal, eu acabei, junto com mais dois colegas aqui, o Érico e o Fernando, fazendo reuniões de 20 pessoas ou 30 com o Che Guevara. O Fidel andava num jipe por lá, ele mesmo dirigindo, os manes sem fogos, encontramos ele na rua e pedimos o endereço, ele olhou e disse, ah, vocês são do congresso? Eu estou indo para lá. É um ministro. Assista no próximo bloco. Crescimento da demanda e dedicação ao trabalho abrem espaço para as mulheres nos canteiros de obra da construção civil. Crescimento da demanda e dedicação ao trabalho abrem espaço para as mulheres nos canteiros de obra da construção civil. Crescimento da demanda e dedicação ao trabalho abrem espaço para as mulheres nos canteiros de obra da construção civil.